Esteve em várias coberturas de cheia aqui no Rio Taquari, na nossa região do Vale Taquari, apresentava programa também, mas certamente essa cobertura que você está fazendo aí em Recife, Natália Ribeiro, certamente é algo que vai ficar ainda mais marcado na sua memória, porque já temos mais de 90 mortes e tem muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas ainda desaparecidas. E a sua rádio, a Rádio Jornal aí de Recife, fazendo uma cobertura bem ampla, né? Bem-vinda à nossa programação mais uma vez, Nat, obrigado por atender aqui a nossa programação e nos relate esse momento que o Brasil e que boa parte do mundo está de olho aí sobre Recife e sobre o estado de Pernambuco. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, para você, para a Gabi, para a Angélica, todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer estar por aqui, apesar do assunto não ser legal, não ser bom, ser triste, a gente está vivendo dias muito complicados e fico muito feliz em ter esse carinho de vocês. Só digo uma coisa, talvez algumas expressões, o sotaque já tenha mudado um pouco, mas estou aqui desde outubro de 2020 conhecendo um pouco mais também dessa realidade, infelizmente conhecendo também essa realidade das chuvas e que se intensificaram nos últimos dias. É comum que esse período de inverno aqui seja marcado pelas chuvas, Ricardo. Não faz tanto frio, é comum as pessoas sabem disso, no Nordeste não faz frio como aí no Sul, no entanto, as chuvas elas são muito intensas. Começam ali por março, vão até meados de agosto e às vezes trazem essa destruição, até por quê? Porque as cidades têm um grande problema habitacional e muitas pessoas acabam recorrendo a morar nos morros, área de morro ou área de deslizamento, áreas de risco, como se chamam aqui também, por conta desse déficit habitacional. Vou dar o exemplo aqui do Recife, que tem mais de 60% da sua área habitada em área de morro. Então, por que as tragédias também acontecem de uma forma tão expressiva? Porque a chuva cai, o solo fica encharcado, o morro desliza e ele desliza muito rapidamente, levando junto essas casas e essas pessoas que não têm nem a chance de sair desse local, claro, no momento em que o morro está caindo. Então, a chuva começou de forma mais intensa, para contextualizar para quem nos acompanha, no começo da semana passada, até entre terça e quarta-feira da semana passada aconteceram cinco mortes e, no entanto, tragicamente, de sexta-feira, da noite de sexta-feira até amanhã de sábado, e aí no sábado a chuva foi muito intensa, alguns municípios, especialmente da região metropolitana do Recife, registraram 300, 200 milímetros de chuva. Então, eu retomo, da noite de sexta até amanhã de sábado, isso fez com que esse número de vítimas aumentasse muito. Você falou, Ricardo, no começo, que a gente tem mais de 90 mortos e é isso, tem 91 pessoas que já morreram. E eu falei lá no início que eram cinco do começo da semana, então a conta é muito fácil, a maior parte é a partir de sexta-feira e, além disso, tem 26 pessoas que estão desaparecidas. E desses mortos, muitas pessoas da mesma família, tem gente que perdeu todo mundo, tem pai que perdeu filho, que perdeu esposa, que perdeu mãe. Então, é uma situação bem complicada. Nath, boa tarde, um prazer falar contigo. A gente tem saudades, viu? Mas volta e meia a gente volta aqui no ar a conversar e também a gente já conversava aí pelas redes sociais e falava dessa tristeza, né? Nesse cenário que você relata aí, muito triste, o Ricardo até fez, não comparativo, né? Mas falou da nossa realidade aqui no Vale do Taquari, que quando a gente tem enchentes já é muito triste, mas nem se compara a situação que vive o Recife agora por conta desse número tão expressivo de mortos. Você citou que a região metropolitana aí foi bastante afetada. Essa é a região mais afetada e qual é a previsão que se tem? Parou de chover? Segue chovendo? O que que se fala aí para os próximos dias? Sim, Gabi. Grande saudade também. Quer dizer que novembro eu vou estar por aí, espero que trazendo boas notícias, né? Mas de momento a gente vai atualizando essas informações que não são boas. Então, o Grande Recife é o ponto do estado ou a região metropolitana que tem sido mais afetado por essas chuvas. No entanto, a outra região que se chama Zona da Mata ou Mata Norte, melhor especificando, Mata Norte, ela também tem sido muito afetada pelas chuvas. Vários municípios decretando situação de emergência, muita dificuldade também. Mas esse contingente de pessoas mortas, aí nós temos apenas na região metropolitana. Olinda, Recife, Camaragibe. E aí eu quero trazer um relato para vocês do sábado pela manhã e quando nós, quando estávamos trabalhando, estava na emissora trabalhando. Inclusive, ficamos ilhados. A equipe de reportagem não podia sair porque a situação estava, enfim, estávamos ilhados. E aí, no sábado pela manhã, a gente recebeu um registro de que em uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA do Recife, 19 pessoas tinham dado entrada e estavam mortas. Então, foi aquele primeiro impacto porque a gente tinha a confirmação inicial daquelas cinco mortes do início da semana. Nós tínhamos a confirmação de três mortes em Camaragibe e veio essa enxurrada com 19 mortes apenas de entradas de pessoas em uma unidade de pronto atendimento. Então, ali a gente pôde ter dimensão do que estava por vir e a chuva só continuou e o número foi aumentando. Sobre a previsão do tempo, a gente conversou bastante hoje com muitas pessoas, especialmente a Climatempo, que é uma fonte conhecida aí de vocês, e também a PAC, que é a Agência Pernambucana de Águas e Clima, que diariamente trabalha, tendo chuva ou não, com essas previsões. A perspectiva é de que as chuvas continuem. Isso preocupa muito, pessoal, porque pode abrir sol, depois a chuva pode voltar. Essa é a previsão, pelo menos até o meio da semana. Dá uma segurada na quarta-feira e aí lá na sexta-feira, no sábado, a chuva volta com muita intensidade. Quem está nos acompanhando pela internet, trabalhando por imagens, vê que eu tenho um sol aqui batendo no rosto. Fiz questão de deixar essa luz para mostrar para vocês que o sol está aparecendo agora. Está fazendo muito sol, está fazendo, inclusive, calor, estou de manga comprida, estou sentindo calor, mas é que pela manhã estava fresquinho. Porém, a gente não sabe até que hora esse sol vai continuar no céu. O bom é que, pelo menos por enquanto, esse sol que aparece no céu, ele permite que as buscas, inclusive, pelas pessoas que estão desaparecidas, soterradas, que no momento são 26, possam acontecer com mais tranquilidade. É, 26 pessoas desaparecidas e a angústia das famílias, né, Natália? É algo que realmente impressiona e tomara que muitas aí sejam encontradas, ou quem dera, né, que todas fossem encontradas com vida. Natália, em relação ao trabalho de vocês, você falou que chegaram a ficar ilhados, né, a equipe de reportagem, mas eu sei que foi um trabalho ininterrupto, assim como a gente costuma fazer aqui com as cheias também, claro que aí, repito, uma situação bem mais grave, mas fala um pouco desses bastidores, o teu trabalho, eu vi que tu até andou fazendo um chimarrão para o pessoal aí da Rádio Jornal, né? Isso, porque como a gente ficou lá ilhado e já tinha essa programação de levar um chimarrão para eles experimentarem, agora que a pandemia está permitindo, pensa há tanto tempo, né? E eu pude fazer isso no sábado, mas tem sido muito intenso, as equipes que conseguiram ir para a rua aí nesses momentos como hoje, por exemplo, os jornais e telejornais até tiveram seus horários antecipados e depois estendidos para conseguir fazer essa cobertura, tem equipe que não consegue chegar até algum local e que precisa de ajuda ou que a chuva começa a chegar de uma forma que a equipe depois não consegue voltar, então tem esses relatos também, localidades de dificílimo acesso, e o trabalho tem sido bastante intenso, assim, a gente acaba recebendo muita informação e sempre com aquele receio de, quando vem uma confirmação, assim, uma enxurrada, né, de mortes, de trazer uma informação que não é verdadeira, e agora estamos naquela fase, assim, Ricardo, de também dar nome às pessoas, porque são vítimas e elas precisam ter nomes, é porque foi tudo tão grandioso que a gente agora está conseguindo, dando essa possibilidade de pelo menos contar histórias, porque antes isso não era possível, antes se falava da chuva, da tragédia, do morro deslizando, e agora a gente consegue dar nome, consegue falar a idade, tenta falar sempre, buscando com as autoridades de onde essa pessoa era, e pessoalizando um pouco mais essa tragédia, lamentando, e também fazendo isso para que essas situações não se repitam. Há uma cobrança muito forte da população com relação às governantes, inclusive o presidente Bolsonaro está aqui hoje, em relação a isso, para que tenha a possibilidade de levar essas pessoas para morarem em locais seguros. Nath, e a tua experiência como profissional, como é que está sendo, o que tem de mais diferente, assim, nesse cenário, e contar um pouquinho do bastidor, qual é a função, é ir para o ar, é mais bastidor, é ir para a rua, como é que está sendo essa cobertura? Sim, Gabi, no sábado eu tinha a função de ficar no ar, e a gente estava lá trancado, acredito que se pudéssemos sair, eu tinha também saído, mas não era possível, e fiquei, enfim, comecei a trabalhar no sábado, entrei no ar às 5 da manhã, já estava lá um pouco mais cedo, mas entrei no ar às 5 da manhã, fiquei no ar até depois de 1 da tarde, perto das 2, de forma ininterrupta, com outros colegas trazendo informação, checando aquela cobertura de cheia que a gente fazia, eu, no caso, vocês fazem no Vale do Taquari, e ontem fiquei em casa, mas a cabeça não desliga, a gente praticamente não dorme, não se alimenta, porque é muita informação, tu fica, de certa forma, ajudando nos bastidores, se acompanhando, e hoje pela manhã eu fui cedinho de novo, fiz participação no ar, fiquei internamente, não saí, mas assim, nessa função de checagem, e trazendo as informações no ar, muito parecido com o que a gente fez no sábado, e as equipes, como o veículo onde eu trabalho hoje, tem jornal, tem rádio, tem TV, as equipes que foram para a rua hoje, foram da televisão, e essas equipes, então, que iam mandando material para a gente também utilizar na rádio, e a gente, claro, com o aparato de trazer entrevistas com companhia de energia elétrica, companhia de abastecimento de água, porque também tem muita gente que está desabastecida nesse sentido, além de não conseguir sair de casa, então, assim, tem sido o trabalho, e a gente não tem uma perspectiva de quando essa situação também vai melhorar, porque, como a chuva deve continuar caindo, e tem muita gente aí que está à procura de familiar, que está desesperada, que não tem onde morar, são pelo menos, gente, 5 mil desabrigados ou desalojados, está dentro dessa faixa de 5 mil pessoas, então, enfim, a gente tem um longo trabalho aí pela frente também. Nati, muito obrigado por atender a nossa equipe aqui da Rádio Independente, tomara que essa chuva aqui está prevista e venha em menor quantidade, e que não traga mais estragos aí para a região, para todo o estado do Pernambuco, e sabe, né, novembro tu vai estar por aqui, nossa convidada, não precisa nem dizer, né, não só para bater um papo, mas também para a gente conversar no ar aqui, que é sempre muito bom te ter, tá bom, Natália? Ah, eu que agradeço, Ricardo, é um prazer, assim como eu disse no início, infelizmente hoje com notícias ruins, mas vocês estão sempre no meu coração, nas minhas orações, a gente está sempre se acompanhando, desejo que vocês também fiquem bem aí com essa situação que está acontecendo agora da cheia, e que a gente possa ter tranquilidade também para enfrentar esses momentos da melhor forma. Um abraço. Um abraço, logo a Nath estará aí em visita ao Vale do Taquari, então, com certeza, como disse o Ricardo, virá aqui na Rádio Independente, Natália Ribeiro, jornalista, nossa ex-colega aqui do Grupo Independente, falando hoje...